Um dia eu resolvi fazer e eu fiz 60 pães de mel e eu e meu pai, a gente sentou no sofá e a gente comeu todos. E as pessoas foram gostando e foram pedindo e aí o boca a boca foi se espalhando. Tem muitas pessoas de sucesso que já vieram aqui e começaram mesmo na parte de brigadeiros e pães de mel e hoje já tem muita coisa. Faça parte você também desse mundo de oportunidades. Vem pra Nova Mix! Música Alô, telespectadores! Boa tarde! Mais uma tarde aqui com vocês. Com um convidado. Olha, ele falou tantas opções, tanta coisa que ele faz que eu já nem sei mais, entendeu? Mas olha, gente, se ele faz tudo isso que ele falou, ele é um verdadeiro gênio. Meu Deus! E é novo, né? Mas também isso é um jovem que eu não conseguia fazer tudo isso. É o Felipe Lontra. Felipe, boa tarde! Boa tarde, Marli! Obrigado! Um prazer enorme estar aqui com você, poder sentar aqui no estúdio e tocar um pouco de conversa contigo. Alguém uma vez falou comigo, por que você não chama o Felipe lá do Country Club para uma entrevista? Porque ele é uma novidade. Ele é uma pessoa que sabe tudo. Eu falei, gente, aí passou e eu acabei esquecendo de coincidência, nos encontramos lá na Feveste, né? Ô, Felipe, você é diretor do Nova Friburgo Country Club? Sim, uma das atribuições que eu tenho hoje, sou diretor de hospitalidade lá do clube. Vamos começar a falar do Country, né? Então, foi um convite do Rafael Spinelli junto com o presidente, o Roosevelt, eles me convidaram para essa gestão, para estar levando um pouco de experiência, né? Eu trabalho muito com experiência do cliente, a gente provavelmente vai tocar no assunto, né? A gente conversou sobre isso lá na Feveste, né? Com muita ênfase na metodologia da Disney, então, da gente conseguir levar uma experiência, né? O clube hoje, o Country, ele é o lugar mais visitado da nossa cidade, né? O ponto turístico mais visitado. Então, a gente tem amigos que vêm de fora e sempre que um amigo vem de fora, para onde você leva esse amigo? Você sempre leva lá no Country, para passear. E o mais bonito também, né? É, é um lugar lindo no centro da cidade, então, assim, é difícil você ter lugares como o Country espalhados no mundo, né? Que estejam no centro, são poucos lugares no mundo que você tem um lugar daquele, que é um cantinho onde você foge um pouco da correria e você está ali com lagos lindos, com muita conservação. Então, é um desafio, né? Então, aceitei o desafio, então a gente está lá já um pouco mais de um ano, trabalhando um pouco essa questão da hospitalidade com os nossos colaboradores, para os sócios, claro. O clube, ele depende dos sócios e também para todos esses visitantes, né? A gente não é o número um à toa, então, para manter aquele clube realmente é um trabalho árduo, o pessoal realmente trabalha muito e me dá muito orgulho de estar lá na composição da diretoria. E tudo o que acontece ali é bem feito, né? Tudo o que acontece, né? O próprio local, eu fui assistir no Festival de Inverno, foi muito frio esse ano, né? Eu assisti uma orquestra na ilha, foi de dia até. A gente conseguiu, né? O Roosevelt conseguiu resgatar esse palco da ilha, né? Que ficou, era uma coisa, depois ficou muito tempo sem e, assim, é muito bacana, né? Porque você, apesar de ter o lago ali que distancia o público, mas fica... Mas aí é que é bonito, né? Mas fica bonito, fica um cenário agradável. E, assim, esse ano a gente teve um sucesso enorme, tanto no Festival da Prefeitura, como no Festival do Sesc. Os dois festivais ficaram cheios, graças a Deus a gente não teve grandes problemas. O problema sempre tem, porque é um evento daquela magnitude, você sempre tem um ponto ou outro. Tem que ter uma coisinha. Mas, no geral, foi incrível, assim, foi bem bacana. A gente conseguiu entregar algo diferenciado para a cidade. Sentamos ali na gama, coisa que a gente fazia há muito tempo, né? Sentar, assistir. Foi lindo. Parece que aquela orquestra é de campus. É, teve de campus, teve orquestra aqui de Friburgo também, né? Não, eu assisti de campus. Isso, elas tiveram aqui também. Muito linda, teve a Campesina e a Euterte, né? A Campesina e a Euterte também, elas tiveram participações, eu pude ir lá assistir também, foi bem bacana. É, são coisas nossas, né? Mas é aquela de campus muito bonita também, muito bonita. Então, valeu a pena, né? E aí, você também é da Unimed. Sim, tem 10 anos que eu estou lá na Unimed, né? Sou superintendente administrativo lá hoje. Cuido de algumas áreas lá dentro, né? De toda a parte administrativa, mais ou menos 12 áreas hoje que estão sobre a minha gestão. Tenho pouco mais de 200 colaboradores, 250 colaboradores que estão abaixo da gestão. Então, cuido desde o financeiro, do contábil, passando pelo marketing, logística, compras. Tem algumas áreas do hospital que a gente dá suporte também. Eu estou com atendimento e a gente, né? Uma das prerrogativas que eu estou agora também são os centros de especialidades. Tanto daqui como de Teresópolis e o nosso novo centro que a gente inaugurou agora recente, lá em Teresópolis, que é o nosso TEIA, né? Que é um centro onde a gente faz o tratamento de crianças com autismo ou com algum tipo de ciclo. A gente está lá, a gente montou um espaço. Ligado à Unimed. Tudo ligado à Unimed. Todos os clientes da Unimed. É um espaço de mais ou menos três andares onde a gente está fazendo esse atendimento lá em Teresópolis. E futuramente a gente vai trazer esse mesmo modelo que está dando muito certo lá aqui para Friburgo também, para atender nossos clientes também, da melhor maneira possível, com os melhores profissionais. Porque vocês estão com obra aqui, né? Tem. A gente está crescendo o nosso hospital. Hoje a obra que a gente está fazendo lá é uma obra que está mais ou menos, um pouco mais de dois mil metros quadrados, né? A gente está... vai crescer em torno de mais ou menos uns quase... vai chegar... não chega um pouco mais de 50%. Está trazendo mais complexidade, né? A gente vai ter uma área para fazer cirurgias cardíacas, vai ter um novo... três salas novas de centros cirúrgicos, vai ter outro CTI, diversos quartos. Ampliar, né? A nossa... a força que a gente tem na cidade, ela precisa ser mantida e tem que ser perpetuada. Então a gente precisa estar aumentando também para conseguir atender da melhor maneira possível o nosso cliente, né? A gente sabe que... Porque parece que houve agora também, assim, um plano com preço popular, não é isso? É, tem vários planos hoje no mercado, né? Com preços populares, né? Isso não é uma realidade aqui de Friburgo, do Rio, é uma realidade do Brasil, né? Tem diversos players no mercado hoje trazendo esses produtos mais populares e fazendo atendimentos mais simples, mais simplógicos. Sei, sei. Então a gente entende e sabe que existe esse produto, mas a gente se coloca como uma atuação na saúde de uma outra maneira, né? A gente tem hoje um hospital que é a referência aqui no interior e a gente está fazendo essa obra justamente para manter essa referência. É óbvio que tem problema, é óbvio que a gente sabe que tem alguns desafios, a gente está lidando com saúde, né? Eu brinco, né? Hoje eu cuido, estou auxiliando também o pessoal no atendimento. Tanto o atendimento da nossa central de atendimento, como lá o atendimento do nosso hospital. Muito também trazendo essa metodologia da Disney, né? Que é uma metodologia que eu aprendi e que eu estou colocando... Isso depois eu quero que você fale. Que eu estou colocando à frente. E eu sei que existem desafios. Não tem como eu falar, não, podem vir, fiquem tranquilos, o hospital da Unimed não tem problema. Eu vou estar mentindo aqui para você. Porque a audiência que está escutando a gente, que é cliente, sabe. Então assim, só que eu identifico. Beleza, se a gente está identificando aonde tem um problema, a gente precisa atuar em cima do problema. Exatamente. Então como que eu atuo em cima do problema e como que eu consigo mitigar esse problema? Acabar com ele 100% eu acho muito complexo, porque cada um tem uma expectativa. Cada ser humano tem a sua expectativa. E quando você vai para ser atendido no hospital, ou para visitar alguém, ou para ser atendido, você está indo provavelmente em um momento mais frágil da sua vida. Você está indo provavelmente, seja o momento mais frágil seu, ou o momento mais frágil de algum ente querido estar lá. Então a sua expectativa é que você fique o menor tempo possível, que seja seguro, que tenha excelência no atendimento, e não necessariamente a gente vai conseguir atender a expectativa, mesmo que o atendimento esteja sem problema. É um desafio. Mas é um desafio gostoso, é um desafio bacana de estar ali todos os dias tentando melhorar isso. E o cliente quer que seja tudo a um jeito dele, né. E hoje, por causa disso aqui, hoje a gente tem, eu tenho a anamnese completa. Então eu já chego para ser atendido pelo médico exatamente da forma como eu quero que seja. Eu já pesquisei, eu quero que você me prescriva isso, eu quero fazer esse, esse, esse exame. Então assim, é muito difícil você lidar com isso. Como que você lida com isso? De uma maneira também que você não seja agressivo com o seu cliente. Porque não que ele esteja errado. Às vezes ele pode estar até certo, mas ele tem que entender que quando ele senta naquela cadeira, o médico, o enfermeiro, o técnico, ou todo o corpo que está lá atendendo ele, pode estar lá preparado para aquilo, né. Então assim, é um desafio. Mas a gente entende que tem desafios, entende que tem problemas. E por entender que tem problemas, a gente sabe onde pode melhorar, onde pode apertar ali. E a gente está fazendo obra, né. E quando a gente faz obra em casa, morando na casa, a gente já sabe que é um desafio. Hum, e como? Imagina você fazer obra com o hospital funcionando. A gente não parou o hospital. A gente parou algumas alas. Então assim, é um desafio maior ainda. Que área que vocês pegaram ali para fazer isso? A gente fez o segundo andar. Ali quando você chega no nosso hospital, aquela parte mais antiga, que é a área que foi a primeira implantação do hospital, né. Que é o nosso pronto atendimento. Então aquele nosso pronto atendimento, hoje a gente vai crescer ele quatro vezes. Então hoje ele tem um tamanho, ele vai ficar quatro vezes maior. A gente vai ter um acesso diferenciado para adulto. E a gente vai ter agora uma recepção pediátrica. Que sempre foi uma solicitação dos nossos clientes. A gente nunca conseguiu fazer isso. Então a gente agora vai ter uma recepção separada, pediátrica. Vai ter uma outra recepção que é por trás, que é só para internação. Então o cliente que está indo para a internação para fazer cirurgia, ele não vai precisar mais acessar aquela área ali do pronto atendimento para trazer um pouco mais de conforto. Então, só que até isso ficar pronto, você ainda tem alguns percalços ali que a gente está trabalhando. Exato. É complicado, né? Não, mas é um desafio. Não é tão fácil assim como a gente pensa, não. Não, nunca é fácil. Nunca é fácil. Mas agora sobre a Disney. Então, a Disney, eu, além de estar lá no country, de também estar na superintendência da Unimed, eu também trabalho numa consultoria. Fui convidado há uns dois anos atrás para fazer parte de uma consultoria aqui da cidade, que é a PBS Brasil. E a gente, enfim, trabalha com diversos clientes de diversos tamanhos. Desde a Gafisa, onde o nosso sócio-diretor, o Eduardo Jacome, ele hoje é presidente do Conselho Nacional da Gafisa. Então está lá em São Paulo. Até outros clientes no Rio, a gente tem alguns clientes no Rio e tem vários clientes aqui em Friburgo. Está na Free Online, a gente está na Arca, enfim. A gente tem vários clientes que a gente assessora e faz trabalho. Seja trabalhos pontuais ou trabalhos mais complexos. De tudo. Desde RH, gestão, tecnologia. E eu entro com a parte de experiência do cliente. Tem mais ou menos hoje, eu estou com cerca de mais ou menos 200 horas em treinamentos aqui no Brasil. Espalhados no Rio, São Paulo, Curitiba. Treinamentos online. Mais de 15 livros que eu já li sobre o tema. E combinando com as duas idas minhas lá para a Disney, né? Que eu tive a oportunidade, ano passado, em junho, de participar de um treinamento. Onde a gente ficou lá imerso uma semana nesse treinamento. Então era muita teoria. Era 7 horas da manhã, teoria, teoria, até 4 horas da tarde. Depois você ia para o parque para vivenciar aquela teoria na prática. Tudo aquilo que você estava estudando. Como é que o parque consegue entregar aquela experiência? Então você ia com outro olhar para isso. E desde então eu comecei a fazer palestras. Graças a Deus. Eu gosto de estar em cima do palco, né? A gente conversou, né? Logo depois do nosso desfile lá, eu fiz a palestra lá na Fevest. Foi uma experiência muito legal. Porque há 15 anos atrás, 16 anos atrás, eu trabalhei na Fevest. Então, ali na montagem, estava lá na época, quando era uma outra empresa que fazia, né? Então eu fiquei ali. Então para mim foi muito bacana voltar a Fevest como palestrante e poder entregar um conteúdo que eu adoro. Eu já fiz do início do ano para cá, pouco mais, assim, de setembro do ano passado para cá. Vai fazer pouco mais de um ano que eu venho fazendo essas palestras com esse tema de jornada da experiência. É, ligado muito à metodologia da Disney, acredito eu, em torno de mais ou menos um pouco mais de 60, 70 palestras já. Então, em diversos lugares, desde Pé na Areia, lá em Fortaleza. Agora, esse sábado agora, eu estava em São Paulo, eu fiz uma palestra dentro de uma limusine. Então era um grupo de empresários, a gente pensou em trazer uma experiência diferente. E a gente colocou todo mundo dentro da limusine falando sobre isso. Você faz palestras sobre o assunto que está acontecendo? Eu falo sobre a experiência do cliente, sobre a jornada da experiência. Porque assim, hoje a gente vive num mundo que ele, pela globalização, ele é um mundo que é muito comoditizado. Ou seja, eu não faço nada que só eu faça. Acho muito difícil hoje ter alguém que faça algo que só ele faz. Seja produto, seja serviço, vender algum produto, ou entregar algum serviço, seja médico, seja... Sim. Então, se todo mundo faz alguma coisa que tem outra pessoa fazendo, que você tem um concorrente, o que vai te diferenciar? É a experiência que você proporciona. É. Então, a empresa no mundo hoje que melhor faz isso, que melhor entrega essa experiência é a Disney. Não tem empresa hoje, quando você fala de experiência do cliente, que entrega. Então, por mais que o parque esteja cheio, mas todo mundo que vai à Disney e volta, ela volta encantada. Então, volta com alguma história bacana, volta com algum momento ao... Você tem... A Disney, ela consegue fazer isso. E o que ela faz lá, o meu trabalho, o meu papel é o quê? É pegar isso e trazer e transportar para a sua empresa. Então, a gente já fez isso em açougue, já fez isso em hospital, já fiz isso em clínica, já fiz isso em empresa grande, empresa pequena, já fiz em restaurante. Então, é trazer um pouco dessa metodologia e mostrar que o que a Disney faz, eu não vou conseguir copiar exatamente porque ela já tem 100 anos fazendo isso. Mas eu consigo pegar muitos elementos dessa jornada e trazer para cá. para que eu consiga melhorar a experiência dentro do meu hospital, que eu consiga melhorar a experiência de uma clínica, melhorar a experiência dentro de um restaurante. Porque no final é a experiência, né? Você quer ser bem tratado e você quer consumir aquilo, aquele produto, né? Mas a Disney tem quantos anos mesmo? Oi? Quantos anos tem a Disney? A Disney tem 100 anos. Ah, é mesmo? 100 anos? A Walt Disney World, ela tem 100 anos, né? A companhia, ela tem 100 anos. A Walt Disney World, que fica ali naquele complexo gigante de Orlando, que compõe de quatro parques, eles completaram 50 anos ano passado. Até quando eu fui lá, estava tendo uma festa específica para 50 anos. E agora, em junho, quando eu voltei, eu voltei lá agora de novo no treinamento. Mas agora eu voltei como mentor. Eu voltei para auxiliar as empresas que estão indo, para auxiliar lá durante o curso. E agora, no retorno ao Brasil, eu fiz um workshop com eles, onde a gente fez o workshop de validação dessa metodologia, que é a metodologia que é das chaves. Enfim, é uma metodologia que a Disney tem. E agora começou o acompanhamento individual com essas empresas, né? Então a gente está fazendo isso. E lá hoje está sendo comemorado os 100 anos. Então é 100 anos que a Disney faz o que ela faz. Desde os desenhos, animados, enfim, até os entretenimentos com os parques. Mas que coisa boa, hein? É. Muita vida. E você faz, assim, trabalhos para lá ou você traz para cá? Hoje eu bebo da fonte, né? Vou lá, a gente bebe da fonte. Segunda-feira agora, segunda agora, eu estava com o ex-diretor da Disney, que foi diretor da Disney durante 25 anos, foi diretor do Magic Kingdom, do Epcot. Ele que abriu a Disneylandia Paris, e ele estava em Teresópolis, aqui do lado. Fiquei o dia inteiro com ele. Foi a terceira vez que eu tive contato, né? O Dan Coquerel. E fiquei o dia inteiro ali, bebendo da fonte, anotando muita coisa, aprendendo com ele. E eu, até no final, a gente pôde conversar um pouco, porque em junho agora desse ano, quando eu estava na Disney, eu tive o treinamento com o pai dele. O pai dele foi presidente durante 16 anos. O pai foi presidente lá da Disney. Ele foi diretor. Então, eu até falei, pô, aprendi bastante com o seu pai, agora estou aprendendo aqui com você. Então, é bacana. Porque uma das coisas que eu tenho para mim, e acho que é por isso que eu faço tanta coisa, eu estou embrenhado em vários outros projetos também, é porque eu nunca parei de querer aprender. Isso é que é bom, né? Porque tem gente que aprendeu uma coisa, você acomodou, acabou. É, e eu acho que quando você se acomoda, ainda mais hoje com a velocidade que o mundo tem, a velocidade das coisas acontecendo. E as facilidades também, né? Você tem muita facilidade para tudo. Então, assim, você vai perder, você vai ser sobrepassado. E antes de entrar no Unimed, eu trabalhei cinco anos no banco. Fiquei cinco anos, fiquei três anos no Unibanco. Aí, depois, na fusão, fiquei mais dois anos, quase três anos no Itaú. No final, quase seis anos ali que eu fiquei de banco no Itaú. E nesse período que eu fiquei no banco, eu só trabalhei no banco. Eu não fiz curso, não fiz um MBA, não fiz nada. Eu só vivia para o banco. E no final, aquilo acabou trazendo para mim um sobrepeso. Mas banco não deve ser perfil. É, não, e assim, acabei pesando quase 100 quilos. Eu tive um burnout na época. Fui parar no hospital durante três finais de semana seguintes com crise de soluço, que só passava por medicação intravenosa. E com o médico receitando para mim, cara, toma três gotinhas de Rivotril e vai trabalhar que vai ficar tudo bem. Cara, 25 anos. Tomando Rivotril acima do peso, eu não ia estar chegando. Provavelmente, eu não estaria sentado com você tendo essa conversa. Eu certamente não sei nem o que teria acontecido. Então, ali foi um ponto de inflexão que eu falei, cara, eu preciso mudar a minha vida. É, claro. Então, desde então, aí eu já, né, me formei em publicidade e propaganda. É, não era você ter que filmar. Aí, e entrei fazendo N e outras coisas. Já tenho três MBAs, diversos outros cursos, e nunca parei. Então, eu estou sempre, sempre tentando me atualizar, sempre tentando trazer mais. E uma das coisas que, para mim, não faz sentido é eu também ficar com tudo para mim. Você tem muita coisa para passar, para ensinar. Eu vou, é. Não é ficar ali, sentado ali. Não, não posso. Você tem que passar. Então, assim, por isso que quando eu estou no palco, independente do tamanho do palco, seja dentro da limusine, como foi sábado agora, para 15 pessoas, ou você está num palco, como eu tive no início do ano, uma palestra lá no Aeroporto Santos Dumont, que tinha, sei lá, quase 400 pessoas para você passar seu conteúdo, é legal, porque você, cada vez que eu passo, eu aprendo mais. essa conexão, você vai aprendendo. E acho que é isso que faz, porque tem duas frases que para mim fazem muito sentido, que eu aprendi com os mentores, já tive alguns mentores na minha vida, que sozinho eu vou rápido, mas junto, com certeza, eu vou muito mais longe. E o Matias, que é um dos professores, um dos mentores lá, desse curso que eu fiz na Disney, é uma pessoa que eu tenho muito carinho por ele, ele fala que é junto dos bons que a gente se torna melhor. Então, eu também tento me sentar em mesas onde eu vou estar sempre aprendendo alguma coisa. Porque eu tenho esse perfil meio generalista, eu converso sobre qualquer coisa. Antes da gente começar aqui, eu estava conversando com o presidente da Liga, porque eu também tive, entre as coisas que eu já fiz na minha vida, eu fui jurado de filho de escola de Samba de São Paulo, contando para ele dessa experiência que eu tive lá. Você falou da experiência, e como é que foi essa experiência? Foi muito bacana, eu gosto muito de carnaval, eu gosto de viver essas experiências. E você poder estar do outro lado, e enxergar o desfile com uma outra ótica, é muito diferente. Uma coisa você e eu já estive na arquibancada, já estive no camarote, e já estive desfilando. São experiências diferentes. Tanto a mente. São momentos ali na avenida completamente diferentes. E quando você está como jurado, é muito mais... Poucas pessoas vão ter essa vivência, mas você vive o desfile de uma outra maneira, porque quando a escola está passando na sua frente, eles param para você. Então, é diferente quando você está na arquibancada, você está vendo o desfile, eles estão desfilando para todo mundo. Mas quando você é jurado, você tem esse... Que é um poder, enfim, que você está ali, mas não vejo como poder, mas é porque eles estão se apresentando para você. Então, o desfile fica muito diferente. E a responsabilidade é muito grande. Muito grande. É muito grande. Graças a Deus, eu estava comentando com ele, que as escolas que eu dei nota máxima, e as escolas que eu dei uma nota pior, a que eu dei a máxima foi a campeã, e a que eu dei a mínima acabou sendo rebaixada. Então, eu fui coerente, porque é uma responsabilidade. Você está lidando com a vida das pessoas que colocam o sangue e o suor dela durante um ano da vida dela. Um ano. Pessoas pobres que lutam. Não. Você não pode ser negligente, você não pode fazer de qualquer jeito. Você tem que estar ali. Se eu me predispusar, vou fazer da melhor maneira possível. A gente que acompanha, aquele pessoal de barracão, gente, naqueles barracões, eles trabalham dia e noite, gente, sem recurso nenhum, sem nada. Às vezes nem comem, é um sanduíche, pronto. Fazem por amor, né? É algo que eu vejo que... São gerações, não tem certo e errado. Uma das coisas que eu converso muito, e como eu tenho contato com pessoas de várias idades, eu estou em grupos com pessoas mais velhas do que eu, estou em grupos com pessoas muito mais jovens do que eu, e você não tem certo e errado. Você tem gerações. Então, você tem gerações de pessoas que têm um pouco mais de experiência, e que viram outras fases, outros modelos, e pessoas que estão vindo agora. essa geração nova que é muito ligada à tecnologia, e que não vê o valor de ficar 12 horas dentro do barracão, trabalhando. Porque não consegue enxergar aquilo, entendeu? Então, quando você está ali, você vê todo o amor que eles colocaram, você tem que olhar com carinho na hora de você dar a sua nota, você tem que ter coerente, porque você tem que assinar, você escreve o porquê que você está dando aquela nota. Então, é uma experiência muito legal. Você acha que você tem muito para ensinar, muito para dar, linda? Ah, muita coisa. Assim, eu estou... Hoje, a gente estava conversando um pouquinho, hoje, o meu maior desafio é o tempo, porque a gente tem 24 horas no dia, e eu tenho muitas atribuições ao longo do meu dia. Então, como é que eu consigo colocar tudo isso ao longo do meu dia? E está passando muito rápido. E passa rápido. Eu já tenho 37 anos, então, assim, eu acho que eu não... Tem muito chão pela sua frente. Eu espero que eu não tenha chegado a metade ainda, porque eu quero estar até os 80 produtivos, nem que seja dentro de um conselho, dentro de algum... Mas eu quero, eu gosto, eu gosto de estar ali. Você tem o quê? 37? 37. E assim, eu tenho... Eu tenho 50 a mais do que você. 50 a mais? Nossa. Se quiser, eu quero ter um dia a sua idade estar aqui e poder entrevistar outras pessoas. Vai ser um orgulho enorme também. Ai, que bom. Acho que é isso, né? Acho que quem está em movimento, não para, né? Continua em movimento. Você nunca parou. Não. Você está ali, você está em movimento. Eu nem penso em parar. Nem pode. Acho que essa é a beleza da vida, né? Tem um conceito que eu gosto muito, que eu aprendi com o Jerônimo Thelma. Ele é um professor, um coach que ensina outros coaches. Eu fiz formação de coach com ele e fiz várias formações de produtividade, justamente porque, como eu faço muita coisa, eu preciso ser mais produtivo. E não que ser produtivo é que você vai fazer muita coisa. Não. Você vai fazer o que precisa ser feito na hora daquilo que precisa ser feito. Exatamente. E por eu ter muitos braços em vários lugares, às vezes eu não consigo dar atenção a algumas coisas. Então, assim, às vezes eu não consigo dar atenção na minha namorada que está lá em casa comigo e, assim, eu sei que ela fica chateada. Às vezes eu não consigo dar atenção para os meus pais, minha mãe, principalmente, que é mãe, né? Que é que passe lá todo dia, que ligue para ela todo dia. Mãe, mãe. Não tem jeito. Mas ele tem um conceito que não é o equilíbrio. Porque se eu procuro o equilíbrio, eu provavelmente vou puxar algo meu que eu estou botando um pouco mais de força. Eu vou trazer para cá, para baixo. e alguma coisa que estava muito baixa, eu vou fazer um esforço para cima. No final, eu vou ficar mediano em tudo. Exato. E mediano, você está médio. Você está ali, você está mediano. Então, assim, o equilíbrio é isso. O equilíbrio é você ficar mediano em tudo. Então, assim, quando eu escutei isso, eu falei, cara, faz sentido. Hoje eu busco harmonia. Eu sei que hoje, no trabalho, eu estou um pouco mais acelerado. Eu estou botando um pouco mais de tração nele. Só que eu preciso estar em harmonia com os meus amigos, com a minha família, com a minha saúde. Então, pô, eu lancei um desafio para mim. Eu estava faltando mais ou menos 180 dias para acabar o ano. E eu tinha engordado. Engordei muito esse ano, porque acabei com esse monte de coisa. E eu não estava fazendo tanta atividade física como eu sempre fiz. Eu falei, cara, 180 dias para acabar o ano. Se eu botar uma meta de fazer exercício durante 120 dias a mais, acho que vai dar. Então, eu botei esse desafio para mim. Então, eu venho fazendo ao longo, desde aquele dia em diante. Eu já estou hoje, se eu não me engano, acho que no dia 27. Então, eu estou no 27 barra 120. E eu sei que ainda falta, sei lá, um pouco mais de 100 dias para acabar o ano. Então, eu acho que eu vou completar. Mas por quê? Eu preciso estar nesse desafio também. Eu preciso me desafiar para conseguir fazer as coisas. Então, às vezes, num sábado que eu estou à toa em casa, se eu não tivesse colocado esse desafio para mim, eu não levantaria ir no canto e dar uma corrida. Então, eu vou e faço isso. Então, são coisas que me auxiliam a ser mais produtivo, a poder fazer as coisas que eu quero fazer e entregar cada vez mais. Eu acho que é um pouco do que eu quero. Eu escutei isso, eu não lembro agora, fugiu o nome de quem que eu escutei isso, mas a gente não morre. Tem muita gente que morre quando está vivo. Tem muita gente que já morreu e continua aí. E tem muita gente que nunca morreu. Porque a gente só morre quando a gente é esquecido. Então, cara, o que eu estou fazendo hoje no mundo? O que eu estou deixando de legado para a cidade? Tem 37 anos que eu moro aqui. Então, o que eu estou deixando de legado para que isso perpetue? Então, assim, a gente só morre quando a gente é esquecido. Então, eu não quero morrer e ser esquecido. Eu quero, pelo menos, que alguma coisa que eu faça, faça sentido para alguém, faça sentido para alguma empresa, faça sentido, enfim, para a cidade que eu estou. Porque tem muita gente que se acomoda, que não faz nada mais, né? Se aposentou, acabou. Não faz mais nada, né? Você não pode, hein? Não pode vir assim, não. É, porque assim, beleza, você passou a vida inteira ali produtiva entregando. Mas aí você chega com 60 anos, me aposentei, vou ficar sentado sem fazer. Faz alguma coisa. Se movimenta. Acho que a gente ainda tem muito para entregar. E quanto mais a gente faz, mais a cabeça está em movimento, mais coisas vão acontecendo. Acho que todo mundo ganha com isso, principalmente a pessoa, né? Eu ganho muito quando eu... Mas tem gente que não faz, não. Eu tenho amigas que não fazem nada. Ah. Porque o dia todo assentado, vendo televisão, no celular... É, e a única coisa que a gente nunca vai recuperar na vida é o tempo, né? É o tempo, não. A gente está aqui... Passou, passou. A gente está aqui conversando há pouco mais de meia hora, o nosso tempo passou. É igual oportunidade. Batendo na tua porta, você abre e pega logo. Exato. Porque não volta, não. Não volta. É o trem, né? O pessoal fala, né? A oportunidade é igual o trem. Você não permite... Passou, pega logo. Não pega. Pode até vir o outro, mas você não sabe por quanto que vai vir, para onde vai, se está indo para o caminho que você quer. Passou, você entra logo. Com certeza. Mas tem que ser assim, sabe? Você tem alguma hora, assim, para o seu lazer? Ah, sim, eu tenho. Tem coisas que eu gosto de fazer, né? Eu gosto muito de escutar música, assim, eu gosto de ir a shows, eu gosto de eventos. Eu brinco, né? Na minha palestra lá, eu falo, né? Que eu já fui a 17 shows do Tiaguinho. Eu gosto de pagode, e gosto de estar. Eu gosto de estar com os meus amigos, eu sempre procuro estar com eles. Eu amo viajar. Agora está um pouco frio, mas eu tenho uma tatuagem aqui que é o Mapa Mundo tatuado. E tem todos os países que eu já fui, eu faço um preenchimento nesses países. Já tem 14 países que eu já tive a oportunidade de viajar. E assim, eu quero viajar mais, eu quero conhecer... Mas você vai para o passeio ou para os estudos? As últimas duas viagens internacionais foram a estudo, né? Que foram as duas agora para Orlando. Mas eu vou muito a passeio também. Gosto de viajar também a passeio. É, porque você é jovem, tem que pensar nisso, né? Já tive a oportunidade de visitar outros lugares, ainda não tenho filho, então esse é um dos... dos grandes sonhos e com certeza um dos maiores sonhos que eu tenho hoje é de ser pai, então trabalho também bastante, estou colocando muita coisa porque também quero dar uma vida boa, né? Para quando eles vierem, terem também os valores que são coisas que eu quero carregar, entregar e também uma qualidade de vida também que seja... Ah, mas você tem 37, eu tenho tempo, eu tenho tempo, né? De curtir. Exato. Estamos no trabalho, estamos no trabalho, mas está bom. E hoje tem tanto criança hoje, é tão rápido, meu Deus, meu bicho-neto, já está com 5 anos, sabe tudo, fala tudo, olha, impressionante, as crianças são independentes hoje. É, porque já nasce agarrado a tecnologia, né? Exatamente. E querendo ou não, a tecnologia, ela facilita muita coisa. Então hoje, o maior dilema que eu tenho com os meus amigos que são pais é que horas que eu deixo o celular que horas que eu não deixo o celular, porque se eu deixar o celular a gente consegue sentar, almoçar e conversar. Exatamente. Se eu não deixo o celular, então assim, é um dilema, entendeu? As famílias não conversam mais, né? É, é um dilema. Mas tem isso. Eu falo que eu não dou pitaco, porque como eu não tenho, então pra mim, eu prefiro não dar pitaco. Eu olho internamente com a minha namorada, a gente conversa e fala, cara, eu não faria isso, não faz sentido, mas eu não tenho, eu não sei. Filho não vem com bula e cada um é diferente, cada ser humano é diferente. Às vezes eu vou ficar dando pitaco, na hora que o meu vier, como é que vai ser? Se for pior do que todos que estão ali, então eu prefiro, né, não fazer assim. Olha, já estamos falando, nosso horário terminou. Terminou. O papo tão bom, você vai voltar, sei que você disse que você vai voltar. Não, vou voltar, vai ser um prazer enorme. É bom quando você se sente confortável, porque aí você vai, é um prazer. Você é tão boa, é tão boa, adorei, você pode pedir, se tiver algum recado, você pode dar, entendeu? Acho que, primeiro, te agradecer pelo convite, pelo espaço, agradecer a audiência, agradecer quem está vendo a gente, quem quiser saber um pouco mais e tiver alguma pergunta, alguma coisa que ficou em aberto aqui, das coisas que eu falei, é só me procurar nas redes sociais, eu sou bastante ativo no Instagram, é Felipe Lontre, é PHI, L-L-I-P-E, Lontre, é o único, também estou no LinkedIn, vai ser um prazer enorme poder te ajudar, te auxiliar, enfim, na jornada da experiência do seu cliente também. Pois é, olha, obrigado por ter vindo, eu sei que sua correria, eu acostei de localizar. Já saio daqui para uma nova reunião, daqui a pouco. Até, espectador, até semana que vem, espero que vocês tenham gostado, um beijo muito grande, até semana que vem, tá bom? Tchau. 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 Um dia eu resolvi fazer, e eu fiz 60 pães de mel e eu e meu pai, a gente sentou no sofá, a gente comeu todos. E as pessoas foram gostando e foram pedindo e aí o boca a boca foi se espalhando. Tem muitas pessoas de sucesso que já vieram aqui, começaram mesmo na parte de brigadeiros e pães de mel e hoje já tem muita coisa. Faça parte você também desse mundo de oportunidades. Vem para a Nova Mix. Vem para a Nova Mix.